que tava na carreta e o motorista ficou ali porque ele imaginou que a polícia não ia achar droga quebrou a cara, bom trabalho da polícia lá na região de Campo Moura vem o dia 24, agora eu quero fazer uma perguntinha pra você subiu tudo, o preço da carne, o preço do óleo, o preço do arroz, o preço do feijão e subiu também, e bastante, o preço das frutas e eu fui comprar goiaba quase quei de costa, tão caro que tava goiaba o caqui, eu gosto de caqui, o caqui chocolate tava chegando a quase 20 reais o quilo e aí, subiu o preço das frutas, mas você deixou de comprar e deixou de comer fruta? responda a nossa enquete lá no Youtube da RIC TV Marinhá já coloquei a enquete no ar lá, coloca aqui, vamos lá, pra você que tá vendo aí vou colocar a enquete no ar, pra você que tá vendo aí, você, a pergunta é direta pra você vamos lá, você está deixando de comer fruta por causa do preço? tá aí ó, já tem 60 votos? sim, o bolso apertou, então você tá deixando de comprar, 55% não, não deixei de comprar não, eu faço esporço pra ter uma frutinha em casa por enquanto, 45%, entra lá pra votar, enquanto isso, vamos ver a reportagem porque o preço da fruta tá sargado, veja a reportagem pra alguns, a fruta não pode sair do cardápio a fruta não pode faltar em casa, é essencial não, de jeito maneiro, ixi, e outra coisa, a gente tem que aproveitar agora porque começa o frio, né, e tudo que contém vitamina C mas, como incluir esses alimentos no dia a dia se os preços estão nas alturas? no último ano, o valor das frutas aumentou bastante de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou IPCA de janeiro a julho de 2022 os preços das frutas tiveram uma alta de 13,15% porcentagem acima da inflação geral que teve um aumento de 4,77% em Maringá, o melão, por exemplo, custa em torno de 10 reais o quilo essa, inclusive, é uma das frutas mais caras no momento junto com o mamão, a melancia e o morango o limão e a laranja Bahia foram os únicos que ficaram mais baratos mas, para economizar e ainda ter variedade a dica é apostar nas frutas da estação cada período existe uma fruta que vai estar em maior demanda e o preço dela vai estar mais acessível porque ela vai estar em alta, digamos assim, né claro que existem frutas que são mantidas durante todo o ano mas existem algumas que vão estar disponíveis em algumas épocas específicas e isso ajuda, então, um exemplo, né em agosto a gente tem um aumento da produção de manga a manga no final de agosto, ela está em alta então, provavelmente, o preço dela vai estar mais acessível do que se você for comprar ela em outra época do ano segundo a nutricionista, deixar de comer fruta não deve ser uma opção afinal, as consequências para a saúde podem surgir lá na frente uma pessoa que tem uma deficiência de vitamina B12 ela vai ter uma dor nas pernas, ela vai ter uma fraqueza maior ela vai ter um cansaço maior só que a pessoa dificilmente vai ligar esse tipo de sintoma à deficiência da vitamina a não ser que seja feito um exame então, um idoso que reclama de muita dor nas pernas de muito cansaço pode ser que ele tenha problema relacionado à vitamina A a deficiência de vitamina B12 tá aí, então tem muita gente que deixou de comprar fruta eu, por exemplo, eu trago fruta todo dia mas hoje eu não trouxe porque acabou a fruta lá em casa terça-feira sempre na terça e quarta que tem a promoção dos mercados para eu comprar fruta, verdura e legumes, não é? e nessa terça, agora eu estava com uns problemas não consegui ir no mercado para comprar então passou batido na terça e ontem também e aí hoje já não tinha fruta para me trazer aqui para a televisão vai, responda, é um bocado preço também responda para a minha enquete lá no YouTube da RIC TV entre lá, YouTube da RIC TV já se inscreva no nosso canal lá isso, se inscreve no canal deixa o joinha, vocês estão me abandonando vocês não estão deixando o joinha lá vocês deixam o joinha lá, pelo amor de Deus que diz que isso é importante para a nossa página e responda, você está deixando de comer fruta por causa do preço? sim, o bolso apertou 59% falando que não está comprando fruta porque está caro demais não, estou fazendo esforço então 41% diz que não abandonou as frutas com esse tempo que a fruta foi lá para o alto no preço então, volta daqui uns 10 minutinhos eu fecho a enquete para você que está participando com a gente através do nosso YouTube da RIC TV Maringá e eu quero agradecer